Salve, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Aline MC e hoje eu vim reagir juntinho com vocês a mais um vídeo que vocês pediram bastante, que tá com bastante views, que é Matoê, ó, ó as feras, Matoê, Teto e Will, que é vampiro, né? Eu já tive algum, eu acho que ele já lançou, o Teto já lançou algum som assim com referência a vampiro, eu creio, não sei se foi ele, acho que foi outro, mas eu vim reagir juntinho com vocês, eu vi que vocês estão assistindo bastante, eu não sei ainda o que vai rolar nesse sonho, o que eu posso esperar, mas vamos ver aqui eu e você juntinho, fechou? É isso, sem falar muito e vamos pro vídeo! Corpo A Mata Mais de Luz e ela brilha sozinha Mais de mil had no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é acreditar, quero ver sub, subi-la ヒ, hih, 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 hih H Qu 강 que na mochila é hidro, pra dizer na aronha, agerir eu prefiro Quaal, quaal, guai, te dou novo umbigo, quaal, quaal, quaal Difícil meme é não sair ferido Clínia gostosa do cabelo longo que anda de long e que houve 1kg Bola na baia, a gente solta a raia Eu te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo Elas me recebendo com um sorriso Meu som grudou na pista é um adesivo E taca fogo na baga é digestivo Tô pouco me fodendo mesmo que todo mundo fodendo comigo Ninguém paga minha luz por isso que ela é minha Sou um ser de luz e ela brilha sozinha Mais de mil hat no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é atenta Quero ver subir, subir lá Quero ver subir, onde eu subi Sigo filme forte, viro um foco no holofote Fazendo esse cifrão Hoje meu som bate forte na casa de show Esquentando o coração Pode ser que o meu jeito vampiro Te deixou com um pouco de tesão Posso beijar seu pescoço, mas essa nunca foi a minha intenção Por isso tem coisas que só o tempo vai dizer Tem a peça na gaveta esperando você Olha nós, amo do cabelo longo Vem morar num castelo e casa comigo Tava lá fora derramando sangue Hoje minha mocega não corre perigo De tudo pode acontecer Mas eu quero pagar pra ver Por trás de um conto de fada Sempre tem uma história que acaba infeliz Por ver esse doce veneno que desceu Queimando deixou uma cicatriz Demora de um passado Faz minha lágrima cair sobre esse chão Hon-di-gi Ut声 Tiz... 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 Ainda querem me dizer como é que faz Sempre que eu tô na onda, a noite vira dia Na luz da lua cheia, ela fica tão linda Foi mais forte que eu Não deu pra me esquivar Na lua cheia Bata a sede é só vir me chupar Passei o dia pensando nessa vampira O que tem no fundo daquele olho azul Hipnotiza faz que nem medusa Que a minha alma é meu back e minha blusa Mas eu uso óculos no chão então nem vai dar Não posso sentir a cor do morcego Não dá pra me pegar Por isso que ela é minha Sou sede e luz e ela brilha sozinha Mais de mil hats no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a grita Quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subi Yeah No ca, no ca Yeah Luz, Luz, Luz No ca, no ca Yeah Yeah Luz, Luz, Luz Ha, ha Luz, Luz, Luz Boa tropa Vamos comentar um pouquinho sobre esse som Obviamente esses meninos deixando a gente na espera de um videoclipe né Porque eu acho que esses sons ficariam maravilhosos com videoclipe também E cara, ficou muito bom o som deles né Os caras quando se juntam formam uma junção perfeita Eles falando sobre a morena dos cabelos longos que anda de long Ficou incrível né velho Mas ficou da hora gente Eles lançaram tipo, não teve clipe Mas teve um lyric video Muito da horinha Que é essa interação Interação que tem Que eu esqueci o nome É lyric video eu acho Que Sabe, fica se mexendo E lá eles pegavam fogo no lyric video Então ficou bem bacana também E porra, mano Ficou real Esse feat aí me agrada Esses dois aí cantando juntos me agrada A voz Matoê Pô, não tem como né Matoê e Teto A gente ouve de longe assim Já sabe que é os dois cantando Porque cada um já tem sua voz Que é muito fácil de identificar velho Você tá muito louco Eu gostei bastante do som O que que você achou aí em casa? O que que você achou desse som? Mas esse som me lembrou um pouco Algum som do Teto Que já foi lançado Mais um Não sei Parece muito algum som que já foi lançado Não sei se é Releitura Alguma coisa assim Mas parece algum som do Teto Que foi lançado E eu gostei Gente, o que que você achou aí em casa? Você gostou do som? Ou você não gostou? Você acha que poderia ser melhor Ou não? Você gostou de todos que estão no som? Deixa nos comentários Que eu quero saber também O que você pensa Fechou? E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo no canal Se tiver mais vídeos Se inscrevam que eu reajo aqui E trago pra vocês Pode falar que a Karinezinha Vai trazer pra vocês Fechou? Então é isso Vocês estão todos aqui no meu coração Aproveita Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Segue aqui no meu Instagram Aqui ó Pra gente ficar juntinho Lá também né gente Aqui no Youtube Mas também no Instagram E é isso tropa Tamo junto demais E até o próximo vídeo do canal